à defesa do ambiente, àquilo que é a proteção e a defesa da cultura. Portugal tinha muitas saudades do Brasil há muito tempo que não estamos juntos e eu pessoalmente tinha muitas saudades do Presidente Lula. E por isso quero agradecer muito esta oportunidade de aqui estar a recuperar o tempo de perdendo, o tempo em que estivemos desafastados e temos muito a fazer em conjunto. Este ano se levam-se 200 anos da independência do Brasil a uma história muito bonita, de um país fantástico e um país de que Portugal se orgulha de ser irmão, de ser amigo e com quem quer construir o futuro em conjunto. E tenho a certeza que a partir do próximo dia 1 de Janeiro vamos voltar a ter o Brasil perto de nós e vamos continuar esta caminhada que há 200 anos começamos entre duas pátrias independentes e que já há uns séculos que temos em comum. Presidente Lula, muito obrigado pela sua agenda. Bom, primeiro, a minha alegria de estar em Portugal e ser recebido pelo Presidente e pelo Primeiro-Ministro numa demonstração de que o Brasil voltou ao mundo político. O Brasil voltou a discutir os assuntos que são de interesse da humanidade, que são de interesse do Brasil e que são de interesse dos nossos parceiros. Eu fiquei muito emocionado quando no discurso na COP27 no Egito o povo gritava o Brasil voltou. E era muito marcante para mim porque fazia quatro anos que o Brasil estava totalmente isolado do mundo. Nenhum país que sofreu bloqueio nesse último dos 30 anos teve o isolamento que o Brasil teve por culpa do próprio governo brasileiro. Não foi o mundo que isolou o Brasil. O Brasil que se viu. O Brasil que, um país que nunca teve um contencioso nos últimos 150 anos. O último contencioso foi a guerra do Paraguai. Um país que era considerado o país mais alegre, o país com maior esperança. Um país que saiu da 12ª economia para a 6ª economia do mundo. Um país que voltou agora à 13ª economia. Virou um país triste. Porque é um país em que a esperança desapareceu. Em que o Presidente fazia questão de não conversar com ninguém, de não receber ninguém. Ninguém queria visitar o Brasil. Porque ele teve um comportamento totalmente anti-Brasil e anti-democrático. Eu estou orgulhoso porque posso agora dizer para vocês que finalmente eu vou assinar o prêmio que o Chico Buarque ganhou, o prêmio de Camões, que o governo atual não quis assinar. Eu vou assinar e, se Deus quiser, estarei em Lisboa com o Chico Buarque, para receber o prêmio de Camões, tão merecido pelo Chico Buarque. E a segunda coisa é que nós vamos votar a cumprir aquilo que nós soubemos fazer muito bem de 2003 a 2015, quando governamos o Brasil. Nós vamos cuidar da questão climática. Nós vamos cuidar da Amazônia como um patrimônio da humanidade, em qual o Brasil tem total soberania, mas nós precisamos compartilhar com o mundo a pesquisa para descobrirmos o potencial da nossa biodiversidade e que a gente possa contribuir com o mundo, cuidando da mais importante floresta tropical existente no planeta Terra. Esse compromisso nós assumimos de dizer ao mundo que nós vamos proibir garimpe legal, que nós vamos proibir madeireiros ilegais, que nós vamos proibir as invasões de terras ilegais, que nós vamos preservar as terras indígenas e vamos preservar as áreas de preservação ambiental, que elas continuem intocáveis para que o povo possa ter certeza que o Brasil está cumprindo com a sua tarefa junto à humanidade. Se houve um tempo em que alguém não queria discutir a questão climática, porque achava que era uma questão de universidade, porque achava que era uma questão de gente muito jovem, hoje a questão climática é um desafio para a humanidade. nós não temos dois planetas Terra, nós temos um único, e é esse único que nós vamos cuidar, cuidar com muita responsabilidade, e por isso eu fiz questão de dizer que os países mais ricos têm que assumir os compromissos, porque em Torra, em 2009, foi aprovado que os países ricos iriam fazer um fundo de 100 bilhões de dólares para ajudar os países emergentes, para os países que ainda têm florestas preservadas, e até agora não foi juntado sequer um dólar do compromisso feito. Eu tenho defendido, como teve, ministro, que nós precisamos de uma convenção global mais representativa. Sobretudo na questão climática, a gente não pode tomar uma decisão e depois levá-la para que o Estado Nacional decida se vai cumprir ou não cumprir, porque nós temos o exemplo de que o protocolo de Tiondo, que foi assinado há tanto tempo atrás, até hoje não foi cumprido por muitos países. Então é preciso que a gente tenha uma governança global com mais representatividade. Eu estou defendendo que a ONU de hoje não pode continuar sendo a ONU de 1948. O mundo mudou, a geopolítica mudou, as pessoas mudaram, a cultura mudou, e, portanto, o conceito de segurança da ONU precisa mudar, precisa ter mais gente representando todos os continentes e precisa acabar com a ideia de que um país pode ter o direito de veto. Ninguém é superior a ninguém, independente da sua riqueza, independente do seu poder de habilitar, independente da sua grandeza científica e tecnológica e da sua quantidade de habitantes, todos têm que ser iguais e tratar do planeta com o mesmo carinho, porque a natureza não perdoa. E nós estamos vendo o que tem acontecido. Muitas queimadas, muitos incêndios, muita seca, lugar que não chovia, chove demais, lugar que chovia demais, não chove mais. E nós estamos, então, tomando um ato de responsável como dirigentes políticos do nosso país. Então, primeiro, eu quero dizer que esse compromisso foi um compromisso assumido pelo Brasil, estava no encontro da COP27, e, inclusive, já pedi para a ONU que o Brasil se ofereceu para a favela COP30 em 2025 no Estado Amazônico. Ou no Estado da Amazônia, ou no Estado do Pará, para as pessoas terem dimensão. Quando se fala da Amazônia, as pessoas sabem o que é. Então, eu estou muito feliz de estar aqui e orgulhoso, orgulhoso de que o meu país retomou a sua habitual atitude democrática com viver com o mundo. E Portugal é um parceiro histórico. É o nosso irmão, é a nossa pátria-mãe, e a gente precisa aprender a ter uma relação com Portugal muito carinhosa, que eu tive com ela presidente e que pretendo voltar a ter com o próprio cabo a partir do dia 1º de janeiro, quando eu estou esperando o presidente Marcelo e o primeiro-ministro que eu estou imposta a comparecer na minha posse no dia 1º de janeiro. É uma data difícil, porque é dia 1º de janeiro, mas é o dia que a minha continuação quer ter a minha posse e eu quero que vocês estejam lá. No mais, aí eu quero dizer para vocês que o Brasil votou a normalidade. Eu vi essa semana os ataques que alguns ministros da Suprema Corpo sofreram em Nova Iorque e eu não posso achar que isso faz parte da democracia. A democracia, ela tem compromissos e ela exige que as pessoas tenham limites. e o Brasil, depois das eleições, precisa votar a paz, precisa votar a ser um país alegre. E o meu compromisso é tentar, a partir do dia 1º de janeiro, fazer com que o Brasil volte a crescer, fazer com que o Brasil volte a gerar emprego, fazer com que o Brasil volte a distribuir riqueza e renda e fazer com que o povo brasileiro volte a conviver democraticamente na diversidade. Era tão bom quando a gente fazia a campanha política no Brasil e a gente terminava os atos públicos e encontrava com os adversários e tomava até uma cerveja junto. a gente não se tratava como inimigos, a gente se tratava como adversários. E nós queremos apenas isso, nós queremos que a sociedade brasileira volte a reinar a paz, que a gente volte a conviver democraticamente na diversidade, porque sem tranquilidade não é possível fazer o país voltar a crescer, gerar emprego e distribuir a renda que o povo até não precisa. Hoje nós temos 33 milhões de brasileiros passando fome. Nós que tínhamos acabado com a fome em 2012, a ONU tinha reconhecido que o Brasil tinha saído do mapa da fome e hoje o primeiro-ministro é uma vergonha, um país que é o terceiro produtor de alimentos do mundo, um país que é o maior produtor de proteína animal do planeta Terra, você tem 33 milhões de pessoas passando fome. E vocês sabem que a minha luta é uma luta incansável. E eu disse quando eu ganhei as eleições a mesma frase que eu disse em 2003. A minha função é garantir que toda criança, que toda mulher e que todo homem possa tomar café, almoçar e jantar. esse é um compromisso não programático, é um compromisso de fé, é um compromisso de vida, porque é um direito alimentar as pessoas comerem as calorias e as proteínas necessárias para sobreviver. Então, meus companheiros e jornalistas do Brasil e do Portugal, estejam certos que o Brasil vai votar muitas vezes a Portugal. Nós temos uma cibera para fazer, nós temos o encontro da CPLP para fazer que há muito tempo não acontece e nós temos o prémio Camões para o nosso querido brasileiro e adorado em Portugal, Chico Buarque. E com isso, estamos pontos para a pergunta e se tiver um pouco de água, eu agradeço. estamos de ponto para a pergunta. Boa noite, Tiago Contreras, da RDP, aqui em representação dos jornalistas portugueses, tenho dois assuntos para ambos, sobre este virar de página nas relações entre os dois países, se já há data para a Cibera entre Portugal e o Brasil, que acaba de referir, se Portugal apoia a realização da COP30 na Amazónia e também se o Sr. Primeiro-Ministro vai estar presente na tomada de posse de Lula da Silva no próximo dia 1 de janeiro. Outro assunto, o polémico mundial do Catar, já sabemos que o Sr. Primeiro-Ministro faz atenção de estar presente, eu gostaria de saber se Lula da Silva vai assistir a algum encontro da Canarinha e se a presença das altas entidades num país cujo regime não respeita os direitos humanos não é de alguma forma a calcionar aquela realidade. Obrigado. Bom, foi muita pergunta. Vamos começar pelo princípio. Combinarei obviamente com o Presidente da República como é que estaremos representados na tomada de posse do Presidente Lula da Silva e estaremos seguramente apresentados todos. Nós e todos os portugueses qualquer que seja a forma da representação mas falarei também com o Presidente da República para o Estado. O lugar é de facto mesmo um grande parte. Nós há muito tempo que não tínhamos este encontro esta proximidade este carinho entre os responsáveis políticos de Portugal e do Brasil. Não temos tido aqui bilateralmente não temos tido na Cplp não temos tido no mundo. que Lula disse e bem hoje a ONU não pode ser o que era em 1948 por isso nós temos defendido uma reforma do Conselho de Segurança e temos dito que um dos países que deve ser primeiro governante do Conselho de Segurança é um país como o Brasil. Mas para isso é preciso que o Brasil não esteja fora do mundo e é por isso que ainda bem que a guerra é só o mundo porque assim pode estar por direito próprio e ocupar o lugar que merece por direito próprio. A Amazônia é uma causa global como disse o Presidente Lula de uma forma muito diplomática não é uma responsabilidade exclusiva do Brasil é uma grande reserva da humanidade e portanto deve ser uma responsabilidade coletiva de toda a humanidade e se o Brasil pretende organizar a COP30 na Amazônia seguramente com o nosso apoio contará porque é muito importante que assim aconteça. E temos que estar juntos num espaço da CPLP temos que estar juntos nas Nações Unidas temos que estar juntos nas grandes casas globais e temos que estar juntos também no esforço que é preciso fazer para aproximar a União Europeia da América Latina em geral do MEP ao Sul em particular e aqui é uma grande responsabilidade que Portugal tem que o Brasil tem porque como país irmão com os pontos mais próximos de um lado e do outro do Atlântico temos a obrigação de ajudar os nossos parceiros europeus o Brasil a ajudar os seus parceiros da América Latina para estarmos todos juntos porque é preciso esta grande força no campanário entre entre a Europa e a América do Sul eu não quero fugir à questão do campeonato do mundo o campeonato do mundo é onde é todos nós temos uma posição sobre o que é que é o Qatar mas aquilo que faz com que a nossa seleção esteja naquele campeonato do mundo é que é uma das poucas seleções aliás como do Brasil que conseguiu ser apurada para aquele campeonato do mundo o campeonato do mundo é lá e quando vamos lá não vamos seguramente apoiar o Qatar o regime do Qatar a violação dos direitos humanos no Qatar a discriminação das mulheres no Qatar não quando fomos lá a seleção que veste a bandeira é essa seleção que nós apoiamos apoiamos no Qatar apoiamos em França apoiamos na Índia apoiamos na China apoiamos na Rússia apoiamos onde a seleção estiver é a nossa seleção e nós estamos sempre com a nossa seleção porque a seleção veste a nossa bandeira e a nossa representação a única divergência que podemos ter mesmo com o Presidente Lula é quem vai ganhar afinal olha eu posso humildemente dizer a vocês que depois de 20 anos chegou outra vez a meio do Brasil votar a ser campeão do mundo primeiro porque algumas seleções importantes não estão bem segundo porque o país que é tetra-crumpião não vai que é a Itália terceiro que o Cristiano Ronaldo não está jogando como há 15 anos atrás portanto o Brasil tem muito mais chance de ganhar essa Copa do Mundo eu sinceramente eu nunca tive tão esperança quanto que o Brasil ganha a Copa do Mundo mas se o Brasil não ganhar e Portugal ganhar eu ficarei muito feliz porque acho que Portugal depois de ganhar a Copa do Mundo merece ganhar a Copa do Mundo por último eu não sei qual é o critério que foi escolhido o Catar eu não sei qual foi o critério de qualquer forma não cabe a gente jogar o critério já foi escolhido já está decidido a seleção já está convocada já estão treinando e o que nós queremos é que o jogador jogue bem para dar um espetáculo para todos nós lembrar o primeiro-ministro que ontem o Macron já anunciou que apoia a Copa no Brasil em 2020 porque também a França faz parte da região amazônica a França tem a Goiânia da Francesa que faz parte da Amazônia e é uma parte grande de floresta se o Macron foi esperto e a França foi esperto ele inclusive deve reivindicar o direito de começar a participar das discussões que nós fazemos sobre a preservação da floresta amazônica mas é isso eu estou feliz estou feliz feliz porque eu me sinto como uma pessoa que junto com milhões de brasileiros libertou o Brasil o Brasil está respirando as pessoas vão estar a respirar oxigênio duro as pessoas estão com vontade de gritar as pessoas estão com vontade de passear e é nesse momento eufórico do Brasil que eu espero que a seleção estraga a Copa do Mundo você próprio boa noite a todos Caroline Ribeiro da TV Cultura representando aqui os colegas brasileiros de diversos estados do Brasil preciso dizer que somos muitos aqui de diversos estados presidente a gente tem o senhor acabou de mencionar que vai trabalhar para fazer o Brasil crescer novamente a gente tem nos últimos dias um cenário de queda da bolsa de alta do dólar e uma carta de economistas apoiadores seus durante a campanha preocupados com o cenário que possa ser não é diferente desse crescimento prometido então gostaria do senhor comentasse qual vai ser a sua política fiscal e como é que o senhor responde as críticas que foram feitas ao senhor ter feito essa viagem no jatinho de um empresário do setor médico privado que fez a lação pela Lava Jato primeiro ministro com a mudança do governo do Brasil para o senhor quais são as perspectivas não em termos de Portugal mas em termos de União Europeia então a partir de 2023 muito obrigada agora primeiro eu queria dizer da minha alegria de ter eu ainda não li a carta mas eu fiquei feliz quando companheiros me ligaram dizendo que tinha tido uma carta de pessoas importantes inclusive de ex-ministros sabe me alertando dos problemas econômicos e aconselhando eu sou um cara muito humilde e eu gosto de conselho e se o conselho for bom você pode ter certeza que eu sigo a segunda coisa é que de vez em quando aparece uma notícia na imprensa aparece um nervosismo na bolsa que não há explicação de ser eu vou apenas contar uma coisa para a imprensa brasileira e para a imprensa portuguesa eu quando ganhei as eleições em 2003 o Brasil tinha uma inflação de 12% ao mês o Brasil tinha um desemprego de 12% ao mês o Brasil tinha uma dívida pública interna de 60,5% e o Brasil tinha uma dívida com o FMI ao terminar no meu governo a inflação estava 4,5% a dívida nossa tinha caído de 60,5% para 37,7% o Brasil tinha pagado a sua dívida com o FMI o Brasil tinha emprestado 15 bilhões de dólares com o FMI e o Brasil tinha feito uma reserva de 370 bilhões de dólares que é o que sustenta o Brasil até hoje portanto eu fico às vezes chateado quando eu vejo os sinais de que olha qual é a política fiscal primeiro eu tenho dito eu tenho dito que ninguém tem autoridade para falar em política fiscal comigo porque durante todo o meu período de governo eu fui o único país do G20 que fiz superávit primário durante todos os 8 anos do meu mandato eu aprendi com a minha mãe que era analfabeta que a gente só pode gastar o que a gente tem ou o que a gente ganha mas a gente tiver que fazer uma dívida para construir um ativo novo que a gente faça com responsabilidade para que o país se aportasse a crescer então eu vou cuidar do povo brasileiro com muito respeito com muita autoridade eu quero dizer alto e bom som eu tenho um compromisso com o povo brasileiro e eu vou cuidar desse povo como ninguém jamais cuidou eu vou voltar a fazer eles sorrir eu vou voltar a aumentar o salário mínimo todo ano eu vou voltar a gerar emprego nesse país e nós vamos voltar a ser responsáveis do ponto de vista fiscal sem precisar atender tudo o que o sistema financeiro quer eu fui eleito para cuidar de 215 milhões de brasileiros e sobretudo das pessoas mais necessitadas e eu já dei demonstrações de que responsabilidade fiscal a gente aprende desde casa eu aprendi com a minha mãe e eu tive responsabilidade fiscal portanto não há nenhuma razão desse medo não há nenhuma razão com essa situação da bolsa é importante que a gente apenas tome cuidado para não ser vítima da especulação é importante que a gente saiba disso a segunda coisa é sobre a minha viagem eu sinceramente eu sabia que essa pergunta tinha vindo e eu então queria meio morado de responder primeiro eu fui convidado pelo sindicato pelos partidos pelo governador da Amazônia para ir na Copa 27 e os estados não podiam arcar com a minha despesa segundo eu fui convidado pelo presidente do Egito que também me convidou que eu fiquei muito orgulhoso mas também não pagava a minha despesa e eu tinha um amigo que queria ir na Copa e ele tinha um avião e eu fui com ele um avião novo de boa qualidade com muita segurança porque é importante lembrar que um presidente eleito tem que cuidar da sua segurança sobretudo num país em que você tem personalistas raivosos se espalhando pelo mundo afora e você sabe que segurança é uma coisa séria e quem tem a responsabilidade de cuidar somos nós se o estado brasileiro fosse democrático e a gente tivesse um presidente responsável que ele tivesse oferecido um avião da FAP para me levar mas não ofereceu paciência eu sou grato ao meu amigo que foi comigo e me emprestou o avião e eu espero que ele esteja disposto em outra oportunidade antes de eu assumir a presidenta porque depois eu não posso se eu tiver alguma graça que quiser me emprestar o avião e junto comigo eu vou lhe adercer na União Europeia o Brasil partilham os mesmos amor à liberdade o mesmo respeito pela democracia e a mesma convicção de que a prosperidade deve ser partilhada porque só assim é que é justa o mundo tem vivido nos últimos anos um período económico muito difícil temos dois anos de gravíssimos de pandemia estamos agora a ter os telhaces e as consequências de uma guerra que tem que rapidamente acabar que tem que dar espaço à paz e temos que reanimar a economia do mundo que é a economia do mundo reanimada que gera emprego que gera rendimento que dá perspetivas aos jovens para o futuro que nos permite a todos termos finanças públicas sãs e ao mesmo tempo termos sociedades que se modernizam que protegem o ambiente e para isso é fundamental que a Europa o Brasil e a América Latina trabalhem em conjunto e eu tenho muita esperança que o próximo ano de 2023 marcado pela presidência de Lula da Silva que vai ter no segundo semestre a presidência da Espanha na União Europeia seja um momento de grande encontro de reencontro entre a Europa e a América e a América do Sul em geral e com o Brasil em particular e acho que Portugal e o Brasil têm uma grande responsabilidade de ajudarem os seus desenhos de ajudarem os seus parceiros da região a encontrarem-se e a superarem as dificuldades sabemos que não é fácil sabemos que o Mercosul tem interesses próprios que a União Europeia tem interesses próprios mas o interesse do mundo mesmo o interesse de todos os europeus e de todos os latino-americanos é que o Mercosul e a União Europeia sejam capazes de superar as divergências e de se encontrarem num ponto de entendimento para benefício mútuo dos seus povos e se o fizerem todo o mundo ficará agradecido porque juntos a Europa e a América Latina são um grande metodo para a economia mundial quero dizer ao primeiro-ministro que esse foi um dos compromissos de minha única campanha de concretizar o acordo do Mercosul União Europeia esse é um compromisso e dizer que na minha viagem aqui eu vim aprender eu vim aprender com a esperteza da política do presidente Marcelo e vim aprender com o primeiro-ministro Antônio Costa porque ele inventaram uma tal que a gente sabia ganhou as eleições depois consertou a economia portuguesa depois eu vi a notícia de que ele ia perder que não estava dando certo e o que aconteceu foi que ele sozinho ganhou a maioria então eu vim aqui também para aprender o sucesso desses dois dentro do primeiro-ministro para ver se a gente consegue fazer o mesmo no Brasil e dar certo é isso que eu vim aqui também aprender e agradecer ao companheiro Adão Costa muito obrigado e como diria o Chico vai ser bonito a festa pode fazer uma pergunta vamos ver essas perguntas suas de boa sepa vamos lá eu queria perguntar sobre essa questão dos militares o ministro da defesa o ministro da defesa continua tweetando pessoas sobre o golpe o ministro Alexandre Moraes encaminhou um pedido para que ele fosse investigar há militares ainda tweetando defendendo ou se não dissem nada em relação ao que está acontecendo no Brasil todas as manifestações esse crescimento dessas manifestações agressivas e o senhor até agora não tomou não criou o GT de trabalho do ministro da defesa a pergunta é como é que o senhor está vendo essa posição dos militares e se essa demora em criar o grupo de trabalho da defesa tem a ver com algum tipo de receio do que os militares possam fazer primeiro não tem nenhum receio e as coisas são criadas de acordo com sabe o tempo necessário para criar eu estou voltando para o Brasil amanhã a partir de segunda-feira terça-feira eu vou assumir sabe a minha tarefa de coordenação geral vou tentar trabalhar a ideia de começar a montar o governo e vou criar os grupos de transição que faltam ser criados deixa eu lhe dizer uma coisa eu nunca tive nenhum problema de conviver com as forças armadas brasileiras aliás eu tenho o prazer de dizer que eu vivi um momento excepcional com as forças armadas brasileiras inclusive sendo o presidente da república que mais investiu na recuperação das necessidades das forças armadas brasileiras eu só queria lembrar ao povo brasileiro e ao povo português que quando eu tomei posse dia 1º de janeiro de 2003 as forças armadas liberavam os soldados às 11 horas da manhã porque não tinha dinheiro para comprar o almoço dos soldados e nós não só recuperamos o poder de alimentar do nosso soldado porque o soldado com fome não vale nada era preciso que eles comessem era preciso que a gente adotasse o pagamento do salário mínimo que ele não recebia e era necessário que a gente reequipasse o exército a marinha aeronáutica e nós reequipamos e eles sabem disso e eu nunca tive problema com nenhum militar durante todos meus oito anos de governo então eu não me preocupo com o que está falando o general para que é dentro não me preocupo me preocupo é que o comando das forças armadas está muito tranquilo o comando das forças armadas me conhece e no momento certo eu vou indicar quem será o comandante da marinha quem será o comandante da aeronáutica quem será o comandante do excesso e aí o Brasil vai votar também a normalidade na relação entre as forças armadas e o governo eu nunca pensei em ter problema e não acredito que eu tenha problema e também eu não deixo me basear por sultric e por twitter sabe não me deixo entusiasmar não levanto três horas da manhã para ver twitter não vejo twitter depois das dez horas da noite aos olhos de 215 milhões de brasileiros pode ficar tranquilo que as forças armadas brasileiras tem um compromisso constitucional e eu tenho certeza que eles irão cumprir como já cumprido durante o meu primeiro mandato tá sim só mais só mais bom 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 bom